Oi gente, mais um vídeo de resenha nesse canal, resenha de lançamento, mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, não se esqueça de deixar o like e me siga também lá no Instagram, que é Angélica Martins Vlog. E hoje a resenha é do perfume do Carlinhos Maia, de quem? Da Jiquiti, né? Porque ultimamente quem é que tá lançando perfume é a Jiquiti, só então a gente traz perfume da Jiquiti. E o perfume do Carlinhos Maia, ele é classificado como um floral, eu vou ler as notas dele pra vocês, ele tem lixia, ameixa, mandarina e a cereja, pêssego, orquídea e a gardênia, e chocolate branco, almíscar, baunilha e o âmbar. Bom, ele tem aqui a cereja, a gente já viu que teve outro lançamento da Jiquiti, que também traz a cereja nas notas de saída, mas a cereja aqui nesse perfume do Carlinhos Maia é completamente diferente da cereja que tá lá no Gil Antonelli intenso, lá a gente sente bastante essa cereja, bem gostosa, bem suculenta, né? Aqui eu já não sinto tanto essa cereja, eu sinto mesmo uma saída mais ardidinha, com toquezinho mais cítrico, né? E aí depois ele vai ficando aquele doce que eu diria até que com o pézinho mais lá no gourmand, tá? Ele tem esse frasco que eu achei muito bonitinho, eu gosto de frascos assim, né? Mais minimalistas, eu gosto de frascos arredondados, eu acho bem bonitos. Mas o que dizer desse perfume? Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem decepcionada, não pelo perfume ser ruim, mas sim por não ser nenhuma novidade. Eu achei que fosse realmente ser um perfume mais, mesmo que fosse inspirado em algum outro, mas inspirado em algum outro mais recente, né, gente? Não numa coisa já antiga, bem antiga, aliás, um perfume que a gente vê por aí sempre, que tem tudo quanto é lugar, que é quem? É o Fantasy. É igual o Fantasy esse perfume. Quando eu senti a primeira vez, eu falei assim, gente, peraí, algo de errado não está certo. O que que é isso? Eu senti aquele ardidinho, bem característico do Fantasy, né, que tem logo na saída e que até permanece, mas é isso, gente. É o Fantasy lavado. É o tipo do perfume inspirado no Fantasy, mas muito aguado, lavado. Ele me lembra demais, sabe o quê? O... como é que é o nome do perfume, gente? O inspirado no Fantasy mesmo, da Fiorutti, que parece uma água de colônia do Fantasy. É isso, é esse perfume aqui, é a água de colônia do Fantasy, aquele Fantasy bem, bem aguado, bem levinho. Ele fixa na minha pele mediano, porque o Fantasy ele fixa bastante em mim. Assim, bem mediano, umas 4, 5 horas ele está ali presente. Mas, até sentindo assim no frasco, é o Fantasy. Então, é isso, se você gosta do Fantasy, tem aqui, o Carlinhos Maia. Não sei mais o que dizer. Mas, assim, mesmo o Fantasy sendo um perfume batido, batido que eu digo, de que tem muitos inspirados, todo mundo faz uma cópia, imitação, sei lá, do Fantasy. Todo quanto é lugar tem perfume inspirado no Fantasy. Eu gosto do Fantasy, vocês sabem, né? É um perfume que eu acho gostoso. Só que, quando eu me deparei com esse daqui, eu pensei, mais um. Só que mais um que já deu, né, gente? Já deu um. Acho que já tem tantos que não precisa de mais um. Mas temos mais um. Que é o Carlinhos Maia, Fantasy. É isso. Eu fiquei, assim, tão... É porque eu estava com uma expectativa boa, né? E aí, quando eu senti que é um similar do Fantasy, eu fiquei tão, assim, poxa... Que eu não sei nem mais o que dizer. É o Fantasy, é isso. Vocês que já testaram esse perfume do Carlinhos Maia, vocês conseguem sentir essa semelhança? Porque, para mim, é gritante. Para mim, não tem o que tirar e nem pôr. E eu estava até vendo as notas, né? Ele tem a maioria das notas dele parecida com o Fantasy, né? Ele tem ali a lixia, a orquídea, tem o chocolate branco, tem o almisca. E as notas que não são parecidas, a junção das outras fazem ficar parecidas. Entende? Tipo ali, mandarina com ameixa, né? Elas vão se assemelhando às outras notas dele. É uma loucura, gente. Isso aqui é o Fantasy, colônia do Fantasy. É isso. Não tenho mais o que dizer, senão eu vou ficar falando isso o vídeo inteiro. Então é isso. Essa foi a resenha do perfume do Carlinhos Maia. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!